Olá, bom dia. Aproveitando os últimos dias do isolamento, para trazer uma informação e te dar um alerta. Esse ano é um ano eleitoral, então muito se fala sobre política, muito se discute sobre os assuntos, sobre os candidatos. Muitos falam, eu vou votar no candidato A, no candidato B. O meu voto pode fazer muita diferença para o meu candidato e isso é verdade. Mas tem uma pergunta a ser feita. Você está em dia no processo eleitoral? Você já atualizou a sua situação eleitoral, já fez a sua biometria? Porque era para ser feita a biometria já no ano de 2020, mas por causa da pandemia foi adiado. Mas provavelmente esse ano vai ser exigido o voto biométrico. Então, antes de qualquer coisa, se você ainda não se acertou, vai lá, se acerta. E depois volta a comentar a política, porque senão, quem pode ficar fora das próximas eleições é você, se você não estiver de acordo com o teu cadastro eleitoral. E depois não adianta chorar, tá bom? Então não importa se é candidato A ou candidato B ou candidato C, o que importa é que você esteja em condições de escolher o teu candidato. Então procura o cartório eleitoral mais próximo da tua casa, porque eu não tenho visto falar isso nas grandes mídias e nem nas pequenas, pouco tem falado também. Então, vamos lá, se ajeita, se prepara e depois volta a comentar sobre política. Até mais, bom dia.